Boa tarde, hoje na continuidade do ciclo de Colóquios, a gente vai dar uma palestra aqui com o Gabriel que ele vai falar um pouco sobre engenharia genética e algumas aplicações da física. O Gabriel é aluno de biotecnologia e ele está desenvolvendo atualmente um projeto com o professor Carlos na área de ortogonalidade e um pouco sobre transcrição. E ele também faz parte do grupo Age, que ele vai explicar depois melhor como é que funciona. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, para falar de engenharia genética, eu preciso saber uma coisa mais a ela. A área que a engenharia genética é focada e ela é a biotecnologia. Bem, alguns de vocês sabem o que é biotecnologia, tem uma noção também? É, que bom. Bem, mas um resumo básico que ela é um processo que pega o material biotecnológico e informa ele algo muito útil, tem dúvidas para a ciência, ou para nós mesmo, sabe? Bem, ela é geralmente na vista como uma mistura de biologia, um pouco de química e um pouco de toques leves de engenharia. É, mas depende também de quem que se põe o conceito, isso é básico. Bem, é, o que você pensa? Tá, o que é que ela serve? Ela serve para ela fazer, pegar a vida e transformar ela melhor, logo que nós humanos podemos usar ela para nos beneficiar de uma maneira de outra. Bem, alguns de grandes exemplos dela são umas coisas que todos nós consumimos, talvez geralmente, talvez não. Cerveja. Ou, e pão também, né? Mas, sabe? É, além da cerveja, do pão e etc., né? Essa parte alimentícia também foca na área de saúde, de química, em algum caso metronica também, se não é tanto assim. Aqui. Em agricultura, uma biotecnologia focada na parte dos pesticidas, que é, que a pesticida melhora a risa, que não afeta em muitas plantas, que você te dá no meio do acerto ao solo. Transgênios, é claro. Quem, quem já não faz transgênios? Eu acho que todo mundo, né? Porque, é, é quase uma coisa normal agora, né? É, também feito com a nuca. O bebês, eles são, o mesmo que a gente usa, para tratamento de água, para pegar, correr, algum tipo de plásticos, é, substâncias lá que são tóxicas. É, também, na descrição de petróleo, que existem bactérias específicas, que, quando se joga no petróleo, ela começa a consumir ela e deixa, praticamente, no resíduo. Ou, tão pouco que não afeta. Bem, na área de saúde, que é uma área mais ampla dela, a gente utiliza, é, a gente utiliza, é, a gente utiliza também, para fazer antibióticos, para matar bactérias, e, assim assim, bacinas, é claro, para proteger a gente antes das bactérias realizarem a vida, etc. Para criação de hormônios, tipo hormônio do crescimento, insulina, coisas que ajudam a fazer a vida das pessoas. E também biosensores, se quiser, para fazer exames, é, fazer exames, e, assim assim, é, vai. Agora, mesmo, para o assunto em si, focado, em gênera genética. Bem, o que que é gênera genética? Eu espero ser vivo e dar ele um novo propósito. Dar ele uma nova função. Mudar o gene dele, a menor parte dele, para dar a ele, vamos dizer, uma bactérias que produz nada. Importante, a gente pode fazer, por exemplo, desinsulina, é, ao longo do crescimento. Mas, ele é uma área com vários mitos ao redor dela, e algumas, vamos dizer, ideias bem erradas. Aqui, acho que todo mundo deve conhecer, talvez, uma coisa dela, uma das referências, talvez todas, se já que puder. Bem, um dos mais cuidadosos da DirectSpark, que é a biotecnologia, a engenharia genética, que foi lá e estreou os gêneros expansávores de um bar. Que é um cristal de um bar. E aí, criou todo o DirectSpark, e o resto é chance. Desde o Under, nós fomos criados, podemos considerar eles como clones, mas, os seres biológicos que tem pai ou mãe direito, vão ser mais complexos. Mas, vamos coletar mais clones, só mais resumidações. Aqui, o Salos, fazendo literalmente clones agora, todos eles fez de um único ser. Gattaca, que já é uma área mais, vamos dizer, negra da minha tecnologia, onde que, conforme o seu perfeito genético, é onde que estava a sua posição. E que a gente mostrou, tipo, astronautas, presidentes, essas coisas, que não tinha como eram pastineiros e trabalhadores adversários. Automaticado, uma série nova aqui, acho que pouca gente conhece, mas New Jersey Evangelion, que eu acho que não cito muito a mim. Dune, de Frank Heavens, que tem algumas partes biotecas lá, né? Não é exatamente fome, mas pode dizer. E, por último, outra parte de mim, que é redentivo, que... Bem, mas na realidade, como eu falei, a gente vai focar na agricultura, nas plantas e demais, essas coisas. O outro que vem, na agricultura fazemos clones melhores, consumir menos recursos, na verdade, produzir mais. Quando mais fazemos, eles produziriam molhos pra gente, seriam maiores, seriam mais carne, seriam Microsoft, essas coisas aí. É, ela dessa última, já falei de mais também. Tá, e... Então, você deve estar pensando, pô, bacana, mas o que que ela fez em si? Algo que pode ser, tipo, importante de... Assim, pra sociedade, tudo bem? Primeiro eu vou falar sobre aqui, depois eu vou falar sobre aqui pro outro, que é uma coisa bem mais dentro das gerais genéticas. Bem, nesse caso, é bem interessante. Esse aqui é um menino de 8, 9 anos, dá na mãe. Ele tinha uma doença errada de pele, que ele começava a perder a pele dele, mais ou menos como um lagarto, só que pior, ele conseguia recuperar ela. Tinha mais ou menos 8 anos, ele tinha perdido, eu vim ter prendido toda a pele dele, ele tava praticamente carne e viva. E, bem... Os médicos não sabiam o que fazer, porque... É... Tratamentos pra... Doação de pele não dava nele, mas a doença não foi da pele como era, de volta. É... Comentário. Acho que não foi feito. Usando o salão estrompo do menino e com uma técnica de geria genética, fizeram uma pele nova pra ele. Que... Era... Praticamente imune à doença, só. Fizeram uma cirurgia nele e agora ele tá normal. Viver, anda, brinca... É... Virou uma... É uma criança normal agora. Outro uso da geria genética, que é bem recente, é usando impressões 3D pra fazer moldes. Bem... Esse cara aqui, como vocês podem ver aqui, é uma orelha feita de cartilagem, vindo por exigir do abatório. O cara vai lá, pega o material, coloca no cartucho da impressão 3D, aperta o cartão, coloca os comandos e pronto. É... Alguns minutos, horas. Uma... Uma forma que está feita. Que pode ser implantada em pessoas normais, com o máximo um sentimento bem baixa de... ser rejeitado. Outro aqui, é... Aumentando a eficiência de combustíveis ou fabricando em si de combustíveis. Um dos casos foi do biodiesel. Que... O grupo de 66 pegou o biodiesel em si, colocou ele na vitória de bactérias. E aumentou um pouco a eficiência, tipo produzir mais. É... Tipo... Melhor a eficiência nele. Que... Ah... Para a economia e para o outro meio ambiente. Aqui é uma... Uma coisa que é até relacionamente comum. Na engenharia genética. É transformar organismos em cores que brilham. Nesse caso... Não sei se esse é um contexto que eu colgado em destinação. E... Coloquei para milhares de cores. É daqui a pouco dele. Tipo... Ele realmente brilha mesmo. Tipo... Também foram experimentos feitos com ratos e... Tentava fazer com cachorro também. Não dá pra ser. É... Mas... Como que é feito isso? Além de tipo... Milhares de técnicas que são... Muito diferentes uma do outro. Uma das ferramentas... Uma das mais innovadoras... E que mais está... Tomando de assalto a... A engenharia genética... É o CRISPR. O CRISPR... É... É... São partes de uma bactéria... Que a gente consegue evitar cortar... Precisamente... O gene que a gente quer. Porque na engenharia genética normal... Você consegue cortar. Mas não é uma apreensão muito boa. E geralmente... Você custa muitos recursos para isso. Por exemplo... Em 2005... Terminadamente... Para fazer uma... Uma edição genética... Era algumas dezenas de milhares de dólares. Ou... Milhares. Depende do... O que você consegue fazer... E os recursos. Agora com o CRISPR... Em 2016... É... Mais ou menos 500 dólares. Ou 400. Depende da medida do lugar. O que diminui muito... Os custos... E aumenta muito a possibilidade. Porque... Além disso... Se você não levar... Ele é muito mais crescido. Tendo... Quase tipo... 98% de... De precisão. É bem... É muito importante... Quando também... Se tem um cálculo pequeno... Feito por um gene. E... Ok... Ok... Eu falei... Muitas pessoas... Que não é legais... Mas eu ainda estou se perguntando... Tá... Ok... E o que isso é aplicado na física? O que a física serve para isso? E vice-versa... Bem... Pode não aparecer... Uma engenharia genética e física... São... Bem ligadas... Como? Na matéria de biofísica... Biofísica... O foco dela... É pegar... Vai para os princípios da física... Pernodinâmica... Cinética... Mecânica quântica... E jogar na biologia... Para explicar para ela... Tipo explicar fenômenos biológicos... Utilizando filmes físicos... Aqui... Bem... O principal uso da biofísica... Na engenharia genética... Biotecnologia... Na biologia em geral... É coleta e interpretação de dados... Que... Já que bactérias... As genes... E... Se elas são coisas muito pequenas... É difícil colocar... Dados dentro delas... Ver o que está acontecendo dentro delas... Deu tudo certo... Deu errado... E a biofísica... É uma coisa muito importante para isso... Também... Ela é feita para... Modelagem... De processos... Biológicos... Tipo B... Ele não quer saber... Só o que aconteceu... Mas como que aconteceu... E... Ele usa bastante isso... E também... Deu algumas técnicas... Que utilizamos antigamente... E que vimos que... Usando muitos conceitos físicos... Ficam melhores ainda... Bem... A primeira técnica que eu vou falar... Que é a mais... Uma das mais importantes... Para toda a biologia... E biotecnologia em geral... É a fissilografia... É a fissilografia... Bem... A fissilografia de ARX... Ela... Ela utiliza o princípio... Que alume... Vários elementos... E consegue se transformar... Em cristais... E que a gente tem... Em certos... Formatos específicos... Como que ela faz? Ele pega... Ele transforma... Um elemento que a gente quer... Nesse caso... Uma proteína... Uma molécula... Uma... Uma flecha de DNA... Transforma... Ele transforma... Um cristal... Dá... Dá um... É... Um... Um... De raio laser... Nele... Que quando ele atinge o cristal... Ele é... Sofre fração... Em vários ângulos... Em várias direções diferentes... A partir dessa... Técnica... Calculando... A diferença dos raios... Você consegue tomar... Um... Formato... Precisamente... Preciso... Da... Da molécula... Que está tendo... Do... É... Do... É... Digamos... Direto... Para gente... Cobrir... Com... Formar... Do... DNA... Uma... Fita dupla hélice... Não pode sair... Há... vamos dizer, primitiva do que ele fez na referência de raios-x para achar o formato do DNA. Então, viu até dois dados, mas não consegui interpretar ele direito. Aí eu vi um dos dois cientistas, o Prick e o outro dos estudantes dele, viram uma imagem e pensavam, pô, tinha uma escadinha com ela dupla erros. Todas as vezes por cima parece mais ou menos uma escada daqueles circulares. Aí vocês viram isso e depois de alguns testes, dos estudantes ao método de questão da referência de raios-x, eles descobriram que era esse formato mesmo. Uma das coisas mais interessantes dessa parte aqui, é que no desenvolvimento do DNA, o formato dele, é que ele já foi proposto antigamente para um físico bem importante. Erwin Explodir, o cara da física quântica. Ele foi um dos caras que propôs formato de formatos do DNA, os eventos que foram níveis no C44, que já é uma ideia. Ele disse que para fazer sentido a transferência de formato, só pode ter que ter um formato relativamente semelhante a esse. Bom, deu uma olhada rápida no livro, é. Mas, o interessante é que os cientistas que descobriram com o DNA, citaram o Chipotle como uma inspiração deles, porque sem ele, pensa. A ideia é que o David Thompson tivesse descoberto, ou descoberto muitos anos depois. Até a outra que vem, é microscopia de forma atômica. que é mais difícil explicar, mas eu só peguei um vídeo aí para dar uma ajuda. Ah, é só para ver o... não precisa da imagem, não precisa do vídeo de si, não. É só para a gente ver a imagem. O som não é importante, nesse caso. Não tem nenhuma explicação, é só música. E esse é o vídeo carregado. Ative. Como que funciona? É mais ou menos uma vitrola nanoscópica, micoscópica. Ela passa a scanner, tipo, daqui seria uma... curvatura de uma proteína de uma molécula. Ao ativar o sistema, um pequeno gancho, tipo uma pontinha, de silício ou de diamante. Passa e começa a percorrer. Aí, o formato em si. Um laser disparado, reflete aqui, um diante-pelho que é fixado atrás dela. A partir do movimento laser, que bate, que é positivo, você consegue pegar uma... fazer uma imagem... bem precisa, no formato... de uma proteína, uma bactéria, uma célula, etc. E você deve ficar de um nanômetro e um micrômetro. O que você quiser, exatamente. Pessoalmente, isso me lembra muito de uma vitrola, de um menino, porque... a física é só fazer... relativamente semelhante. Assim. E tem vários modos, porque a gente tá falando de... ler, pra fazer... mas precisa, às vezes, é o mais rápido. Mas... isso é muito aprofundado. Tô pronto. Tô pronto. Droga. Ai, droga. Não, tô pronto. Tô pronto.